Fala galera! Vídeo novo para vocês, trazendo mais um unboxing aqui, falando um pouco desse produto. E não é só um simples produto galera, é para quem me conhece, para quem acompanha o canal, já sabe que a gente estava correndo atrás dessa meta e esse dia chegou. Então sem mais enrolação, vamos partir aqui para o unboxing que a gente fala mais sobre o produto. Vamos lá! E é isso aí galera, como vocês podem ter percebido, peguei aqui o kit da Mildome, especialmente a GoPro Hero 8, é o modelo especial, que vem com alguns acessórios, já era algo que eu estava correndo atrás aqui para o canal para a gente trazer mais qualidade de vídeo para vocês, tá bom? Aqui em especial, por fora, a gente pegou dois conectores em J, partilhas anti-embaçantes, comprei no carregador externo, que eu prefiro carregar a bateria externa do que carregar na câmera, tá bom? É um risco a menos que você corre. Comprei também duas alças de segurança, para a gente poder amarrar a GoPro dependendo de onde ela estiver, dependendo do take que você estiver fazendo, com um take mais radical, sempre vão ter uma segurança a mais ali na GoPro. Comprei também esse clip vertical, que você consegue rotacionar ele para ter um ângulo melhor ali na sua filmagem. Também comprei esse kit aqui com quatro suportes para a GoPro, tá bom? Já vem um adesivo também, tá? Quatro adesivos, quatro suportezinhos, para você já deixar um fixo no capacete, porque a gente sabe que a gente sempre prende um desses e eles ficam presos ali, então você acaba tendo sempre o que ter mais, né? Então, também foi uma conta bem planejada. Antes da gente partir para a GoPro aqui, galera, comprei um dome, que aí a gente consegue fazer esse tipo de imagem que vocês estão vendo. A gente consegue fazer algumas fotos muito bacanas, a gente consegue fazer algumas filmagens. O bastão, e aqui, o manualzinho, dica de utilização, e as ferramentas para você prender a GoPro no seu dome. Fora também que vem essa bolsinha aqui, bacana, para você poder guardar, né? Fica mais tranquilo de você carregar o seu dome, sua câmera, tá? Então você já tem essa bolsinha aqui também, tá? Agora, galera, partindo para a mais especial de todas, né? A câmera em si. Lembrando, galera, que eu não vou fazer muita especificação técnica da câmera, tá? Tem muito conteúdo bacana e canais, galera, que fazem um review detalhado dessa câmera, comparativos com a 9, com a 7, com outro tipo de câmera de ação. Então, não é o intuito desse vídeo fazer especificações técnicas dessa câmera, tá? Estou trazendo esse vídeo para vocês, mas para mostrar o que chegou, como chegou, essa nova etapa que vai começar para o canal, tá bom? Porque com essa câmera vai ajudar bastante a criar novos conteúdos. Não é inventando, desculpa, até porque eu já tenho uma frequência boa de vídeos aqui no canal. Mas essa câmera, pelo próprio nome que já disse que é uma action, que é uma câmera de ação, vai trazer um leque de vídeos que a gente pode trazer aqui para o canal. Em breve, vídeo novo, então vamos parte aqui para ela, tá bom? Logo aqui, mais um suporte, já tem um no vídeo anterior, eu coloquei um vídeo de vários suportes que eu comprei, né? No site do Mercado Livre. Mais um suportezinho original aqui, dado troca de cabeça, tá bom? Para a gente trazer alguns ângulos bacanas para vocês. Bastãozinho 3-Way, que a gente consegue posicionar a nossa câmera. Câmera, cabo USB-C para carregar a câmera. Duas baterias originais que vão nos dar uma boa autonomia para produzir vídeo, tá bom? Sem se preocupar com a bateria acabar, tá? O importante é só carregar, né? Um cartãozinho microSD. Isso eu pretendo comprar mais, porque isso que a gente precisa. É Xtreme, 32GB. E mais um suporte para a gente fixar no capacete. E a câmera, né galera? Querida GoPro Hero 8 Black. Não vou nem tirar a película dela traseira. E vou ter um cuidado especial. Até porque ela está sem a proteção na lente, na parte traseira. Eu vou fazer a aplicação da película dela, para a gente ter uma segurança a mais. Já que esse modelo, ela não permite a troca da lente. E é isso aí galera. Mais uma conquista. Um sonho que eu corri atrás. Esse aqui, para muitos galera, pode ser algo pequeno. Mas para mim galera, correr atrás disso aqui. Um objetivo para o canal, para trazer conteúdo para vocês. Isso aqui vale muito galera. É um objetivo alcançado. Estou bastante feliz com essa aquisição. Mais um objetivo alcançado. Mais um sonho alcançado aí. Em breve, quem sabe mais conquistas. Um drone que abre o próximo objetivo aqui para o canal. A gente conseguiu fechar o ano com essa conquista. Ainda tem bastante vídeos para entrar nos próximos dias para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele like. Se inscreve no canal para acompanhar galera. Deixa seu comentário aí. Seu feedback positivo sempre nos ajuda muito. Sempre nos inspira. E é isso aí galera. Mais vídeos vão vir em breve. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. Fui.